Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, vou trabalhar disciplina de linguagens, códigos e suas tecnologias com vocês para a prova específica do Enem e também redação. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a prova do Enem. A prova tem 180 questões e ela é dividida em quatro grandes blocos. Ciências da natureza, ciências exatas, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias. Ao todo, a prova trabalha com duas grandes noções, a noção de competência e a noção de habilidade. A prova do Enem tem nove competências e 30 habilidades no seu total. Quando a gente vai compreender o conceito de competência e de habilidade, a gente sempre vai pensar na competência como algo maior e na habilidade como algo específico. Então, por exemplo, saber resolver um problema é alguém que é competente nisso. Mas para saber fazer isso, é necessário que a pessoa saiba ler, relacionar informações, confrontar informações, custear. Essa é, então, a habilidade para saber resolver esse problema. Por que é importante saber disso? Porque a prova do Enem, todas as questões que compõem a prova são baseadas nessas competências e habilidades. Eu escolhi, então, hoje, para trabalhar com vocês, duas competências. A competência 1 e a competência 9, que vão envolver cinco habilidades. A primeira competência diz o seguinte, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos que são relevantes para a sua vida. Veja bem, não é só uma informação para a escola, mas é escola e trabalho. Então, ela prevê esse sujeito que lê o mundo como um todo. A habilidade 3 relacionada com essa competência diz que relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação consideram, então, a função social desses sistemas. A habilidade 4 diz que o indivíduo deve reconhecer a criticidade dos usos que são feitos nas linguagens e nos sistemas de comunicação. Ou seja, duas habilidades estão relacionadas com a competência 1. A palavra relacionar informações e a palavra criticidade. Isso indica que as questões vão exigir isso de vocês enquanto candidatos. A competência 9 está preocupada em entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na vida. São três habilidades que estão relacionadas com a competência 9. A 28, a 29 e a 30. A habilidade 28 diz reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e da informação. A habilidade 29 analisar essa linguagem e a habilidade 30 relacionar tudo isso com o desenvolvimento da era digital. Pensando nisso, é que nós temos que, então, perceber que desde a década de 90, com o advento da internet, nós temos toda essa era digital que transforma a sociedade. O lado bom da internet que a gente prevê dentro dessa mudança social é que nós temos hoje, então, um excesso de informações, o que antigamente nós tínhamos que, por exemplo, realizar uma pesquisa, ir até uma biblioteca física, pesquisar numa enciclopédia Barça, ler, copiar, entregar essa pesquisa por escrito a um determinado professor. Hoje nós fazemos isso num clique e temos inúmeras informações que nos cerceiam. Bom, isso é positivo. Por outro lado, as leituras estão cada vez mais fragmentadas e diluídas nessa sociedade da era digital. Nós temos também uma diminuição das fronteiras, o que isso é muito positivo com o advento da internet. Porém, né, essa aproximação, ela gera também um distanciamento dentro das relações humanas. Se nós pensarmos, então, em três exemplos que eu trouxe para vocês, o vinil, né, do vinil para o CD e do CD para o pendrive. O quanto isso foi diminuindo a quantidade e acúmulo de informações foi ficando mais leve. A prova de redação, que começou no Enem em 98, ela tem, ela prevê os temas transversais. São seis temas, então, que estarão relacionados com a questão da ética, do meio ambiente, da saúde, da orientação sexual, da pluralidade cultural, do trabalho e do consumo. Pessoal, por enquanto é isso. Uma boa prova para vocês. Vamos, então, arrasar no Enem. Tchau, tchau.